Vamos com mais informação ao vivo agora, falar sobre a greve dos servidores municipais de Florianópolis que chega hoje ao vigésimo dia. O Paulo Miller já está com a gente, tem uma reunião entre o sindicato e a prefeitura que está agendada para daqui a pouco. Paulo, aonde vai ser essa reunião, que horário, as informações que você tem e a expectativa dos servidores, embora a Assembleia, até onde eu sei, é somente na quarta-feira, né Paulo? Muito bom dia pra você. Bom dia, Zanotto. Isso mesmo, a Assembleia é só na quarta-feira, né, mas daqui a pouco, às 9 horas da manhã, tem a terceira rodada de negociações entre a prefeitura e o sindicato dos servidores municipais de Florianópolis. É a terceira vez que as duas partes vão sentar na mesa desde que a greve começou. Isso é marcada para as 9 horas da manhã na prefeitura mesmo. Claro que está em negociação toda a pauta de reivindicação dos servidores, que contém 38 cláusulas, divididas em quatro eixos. Talvez a mais delicada delas é a questão da privatização com relação à contratação das organizações sociais para administrarem 10 creches e a UPA do continente. Esse que é um projeto que já foi aprovado na Câmara de Vereadores, inclusive sancionado pelo prefeito Jean Loureiro, mais que o sindicato ainda coloca na pauta. Os outros três eixos são ligados à reposição das perdas salariais, às melhorias previdenciárias e também ao fortalecimento, à defesa da organização sindical. A prefeitura de Florianópolis informou que já estuda uma possibilidade de uma punição para os servidores que continuam em greve, já que a justiça considerou essa greve ilegal. Até porque são mais de mil ACTs, que são aqueles professores geralmente contratados em regime temporário, que foram contratados em fevereiro e já em abril entraram em greve. Por isso, isso caracterizaria, de acordo com o próprio município, de acordo com a própria prefeitura, como abandono de trabalho e poderia ocasionar demissões. O mesmo poderia acontecer com servidores efetivos, já que essa greve está sendo considerada ilegal. De acordo com o sindicato, se houver qualquer demissão, tanto de ACTs quanto de efetivo, pode haver um recuo nas negociações, inclusive incluir novas cláusulas na pauta de reivindicações do sindicato. Então, por enquanto, é isso. A greve continua, pelo menos, até quarta-feira, quando novamente os servidores se reúnem numa assembleia para decidir o encaminhamento dessa paralisação aqui em Florianópolis. Por enquanto, os serviços de educação e saúde são os mais prejudicados aqui na capital de Santa Catarina.